E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jarnson, o canal de dicas de cinemas, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui a minha crítica de Black Panther 2, Black Panther 2 aí, Wakanda Forever, que chegou pra gente nos cinemas recentemente. Muita gente, obviamente, vai assistir e está interessada nesse filme, porque afinal de contas é mais um filme da Marvel e é a continuidade de um dos maiores filmes da Marvel, cheio de representatividade e depois do trágico falecimento também do nosso ator, Tiago Kibosma. Vamos ver o que eu achei desse filme e bora pra crítica. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva e deixa o seu like. Tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube, ajuda a gente a trocar ideia, você a conversar comigo, saber das novidades da cultura pop, ouvir as minhas opiniões de críticas, análises de séries e outras coisinhas mais da cultura pop, beleza? Realmente ajuda, então se inscreva no canal. Se puder e se comprar alguma coisa na Amazon, usa o link na descrição que também acaba ajudando a gente, beleza? Vamos falar aqui de um dos maiores filmes do ano, ou um dos mais esperados, pelo menos, porque Black Panther é um dos meus filmes favoritos, eu acho que é um dos meus favoritos de todo mundo, um dos melhores filmes da Marvel, apesar de um terceiro ato que sofre bastante com CGI, com um monte de coisa que não dá pra entender muito bem, mas é um dos filmes mais carregados de drama, importância e atuação do universo cinematográfico da Marvel, né? Além da construção de mundo, porque eles apresentaram pra gente um mundo fantástico de Wakanda, sendo uma nação africana extremamente rica, a mais poderosa e a mais avançada em tecnologia do mundo, com um herói fantástico, com músicas fantásticas, é um filme que realmente eu gosto bastante. Porém, contudo, entretanto, tivemos a morte do nosso eterno Jadok Boseman, que nos deixou aí na saudade e deixou esse filme em um grande risco, pra ser bem sincero, né? Desde a sua morte, o próprio diretor considerou abandonar o filme, várias pessoas do Elenco não sabiam como ia continuar o filme, o próprio Kevin Feige não sabia como ia continuar o filme, e aí tá posto o desafio, né? Trazer uma continuação que já tava anunciada pra esse filme, pra esse universo, pra esse herói que é tão importante e fez tanto dinheiro pra Marvel também, não é mesmo? E pra cultura preta mesmo é um herói importante, então não seria legal esse herói sumir. Eles poderiam reescalar e continuar a contar a história do personagem, mas aí a Marvel preferiu substituir o Pantera Negra com ali coisas do próprio filme. Eu vou falar um pedacinho lá no final, sem spoilers, mas o que eu posso dizer aqui é que a decisão que eles tomaram aqui é lógica, mas perde bastante do impacto do que tinha o Jadok Boseman, a força que tinha o seu personagem e o seu carisma em tela. É uma das coisas que com certeza o filme passa por esse problema, beleza? Antes de continuar, né, e entrar em spoilers lá no finalzinho que eu falei pra vocês, eu tenho que dar um contexto aqui, que a gente tem um filme longo de mais de duas horas, duas horas e quarenta, duas horas e três horas e quarenta minutos, é realmente um filme longo que apresenta um outro personagem, um outro reino que apresenta aí Talucan, né, que é o reino do nosso querido Namora, nem vou me atrever a falar o nome dele, porque o nome dele é difícil pra caramba de falar e a pronúncia pode parecer querer dizer outra coisa, não é mesmo? Mas, cara, aqui o que eles trazem desse personagem, a construção de Namor em tela é maravilhosa, o Ryan Coogler consegue muito bem apresentar e dá, assim, uma certa importância maior do que o Namor tem, na minha modesta opinião, nos quadrinhos, apesar de ser um dos primeiros mutantes publicados, toda aquela história de também ter a relevância junto com Aquaman, né, de ser um personagem parecido nesse sentido e tal, na verdade o Aquaman é parecido com ele, mas, assim, fora o fato de ser um personagem super interessante por conta de mitologias e esse tipo de coisa, mas é um personagem meio arrogante, meio chato nos quadrinhos, pra ser sincero, eu gosto dele pela mala dele, pela própria amarra que ele tem nos quadrinhos e a própria dualidade que ele traz, e traz consigo uma discussão, querendo ou não, saca? Mas aqui a importância de trazer, como se ele fosse um maia, um azteca, um ancestral, sabe, dessa galera, aí, cara, ou se ele vivesse há tanto tempo quanto, né, fosse descendente direto desses caras, mas aí o filme ganha uma questão cultural, mais uma absurda, né, parece que o Universo Pantera Negra é especialista, o Ryan Coogled tá de parabéns nisso, e todo o seu time, em trazer essa parada cultural latina por parte do nosso namoro aqui, e os seus amigos de Italucan, eu acho que é assim que se pronuncia, espero que você tá pronunciando certinho, e aprofundar ainda mais o reino de Wakanda, que eu sinto ainda que ficou devendo um pouco, porque parece que o filme se estabelece um pouco também no que é a sua nova Pantera Negra, né, e ele não tem tanta cultura, ancestralidade, ele é mais focado no agora, e esse tipo de coisa, mas em alguns outros momentos, você vê ali algumas coisas que enchem os seus olhos, ainda mostrando mais sobre Wakanda, o que eu queria ter, de fato, ter passado um pouco mais naquela cidade, pra aprender a admirar e sofrer pela perca, quando um exército enfrenta o outro, porque a gente já sabe que o Namor vai invadir Wakanda, tá nos trailers, e tudo isso é muito forte quando acontece, mas eu queria me importar ainda mais com Wakanda, com o povo de Wakanda, nesse sentido, sabe? E o Tenote Huerta está incrível aqui, como o Namor, né, ele traz isso com ele, assim, essa força, essa imponência de ser aí um rei, deus, mutante, desse universo, e ele tem uma presença de tela absurda, cara, meio vilãozão mesmo, assim como o Namor foi apresentado nos quadrinhos, mas tem muito mais ali do que uma vilania qualquer e tal, existe profundidade nesse personagem, e eu quero ver mais, principalmente por conta dessa interpretação, dessa abordagem que o personagem ganhou aqui, por todo mundo, inclusive pelo ator, tá ligado? Isso é uma das coisas que deixa o filme riquíssimo, assim como a participação aqui, novamente, da Lupita Nyong'o, da Darai Gurira, tá ligado? Do Winston Duck fazendo a Mibako aqui, que ele ganha um pouco mais de tempo de tela, e é interessante, eu quero ver mais desse personagem, e a Angela Bassett, como a Ramon, assim, que é essa rainha que sofreu a perca do filho, do marido, e ela tem uma passagem aqui forte no filme, e que vai te deixar emocionada, ela tem uma presença de tela muito, muito impressionante nesse papel, sabe? Nesse filme aqui. Eu acho que o filme, ele tem bons momentos, mas ele é um filme meio desconjuntado, desconjuntado, porque o ritmo é desconjuntado, porque ele não foca necessariamente em uma parte, porque ele tem que apresentar o namoro, e isso pra mim faz muito bem, a parte ao qual é o tributo ao Chadwick Boseman, que é o começo, é uma das coisas mais emocionantes dos filmes da Marvel recente, você vai estar nos primeiros 3 a 5 minutos, completamente em lágrimas, aquele logo da Marvel ali, em silêncio, só com as fotinhas do Chadwick Boseman, é um negócio absurdo, eu já comecei chorando, o filme sabe disso, né? E tem momentos bem poderosos, assim, aproveitando a rainha de Wakanda, que é a mãe do T'Challa e tal, você tem ali momentos bem fortes dos personagens, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem um enfraquecimento dessa galera, porque eles, me parece que não são tão aproveitados quanto deveriam, o que é bizarro, saca? Porque o filme não sabe muito bem pra onde ele quer focar, e ele desenvolve, ou ele não desenvolve o suficiente, alguns pedaços, e aí parece que ele é longo, porque ele tem que ser longo, porque tem muita coisa pra resolver, e ao mesmo tempo parece que falta coisa, parece que falta eu me importar com algumas coisas, parece que algumas coisas não tem a importância que deveriam ter, e as coisas que acontecem de ação no filme, assim, são ok, um momento ou outro, a invasão, pelo Dona Mori e Wakanda, é legal, mas o terceiro ato, de novo, é um grande problema desse filme, que parece que o Ryan Colgate aprendeu a filmar a ação, no terceiro ato, né? E o terceiro ato desanda, a tela verde é super reconhecível, é bem transparente, e você tem uma resolução de conflito tirada do nada, por nada, porque os personagens precisam parar de brigar, só por isso, sabe? E é meio estranho torcer pra Vanterha Negra atual, eu vou contar mais sobre isso daqui a pouquinho, que eu vou comentar com spoilers, por tudo isso, a minha nota pra esse filme, que é um belo filme, é um filme interessante, mas ao mesmo tempo, a homenagem é bonita, mas como um filme, ele é desconjuntado, ele tem coisas que podiam ser melhores explicadas, mais aprofundadas, e ter uma resolução de qualquer jeito, me deixa meio... É... Parece que a grande introdução do nosso namor foi bacana, mas queremos um filme dele, é basicamente isso que eu quero, porque é um personagem legal, é um povo legal, e eu quero ver esse filme, a parte do Pantera Negra, que é a melhor parte, que a gente tava aqui pra isso, pelo menos a gente achava que seria, não foi tão interessante assim, pra ser bem sincero, beleza? E é por tudo isso que a minha nota aqui vai ficar com 3 estrelas, é isso, é um filme mediano, bom, mas é um filme mediano, e aqui, agora, eu vou entrar na parte com spoilers, é rapidinho, não vou me aprofundar muito nisso, mas eu só quero dizer pra vocês, que como é difícil torcer pra Letícia Wright como Pantera Negra, meu Deus do céu, depois de ver uma personagem que é baseada na ciência, sabe, que é cientista, que é a maior cientista do mundo, talvez, ela ser anti-ciência na vida real, contra a vacina, esse tipo de coisa, causa uma estranheza absurda, tentei desvincular isso durante o filme, e cara, tava super acontecendo, tava tentando ali, mas em determinados momentos, o carisma dela sumia, eu não sei o que aconteceu com essa mulher, eu não sei pra onde foi o carisma dela, no primeiro filme eu adorava o personagem, no segundo, talvez por conta de fatos externos, eu tenha criado isso, mas me bateu muito errado, e talvez falte uma, o carisma do Chad aqui, obviamente ela não vai ter, mas falta esse carisma, falta o poder dela falar Wakanda forever, tá ligado? Da movimentação, do torcer pra ela, falta isso, falta isso, o Killmonger quando aparece, eu falei aqui até spoiler, o Killmonger quando aparece, é algo, nossa senhora, você sente a presença do Michael B. Jordan, a quilômetros mais da Letícia Wright, eu não senti isso, e é uma pena, porque ela é a nossa nova Pantera, né? E vamos ver, se daqui pra frente, ela consegue, ter esse carisma, ter essa força, que o personagem precisa, eu gostaria disso, vamos ver se eles vão conseguir, esse tipo de coisa, tá ligado? mas me dizer o que você achou do filme, o que você achou da minha nota, e se você gostou da nova Pantera ou não, coloca um aviso de spoiler no seu comentário, se você for falar esse tipo de coisa, mas vamos trocar ideia aqui, beleza? Se inscreva, deixa o like, muito obrigado, se puder se torna um padrim, ou um membro aqui na plataforma do YouTube, é importante pra gente, beleza? E beijos na bunda, galera, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau! Tchau!